Olá meus amores um grande abraço mais uma vez já estamos de volta e tô sendo questionado por alguns amigos colaboradores alguns inscritos perguntando sobre essa possibilidade o Alex eu quero saber é verdade que o auxílio emergencial poderá ser prorrogado além dessas duas parcelas ou seja é julho e agosto poderá ser ainda setembro outubro novembro dezembro mais quatro meses é isso poderá chegar até o mês de dezembro isso procede é verdade que já tem mais de 15 deputados federais que estão apoiando essa ideia que seja estendido até o mês de dezembro e os sindicatos que estão fazendo querem também que seja estendido até o mês de dezembro é possível isso Alex proceda essas informações nesse vídeo vou tirar todas as suas dúvidas a partir de agora então aumenta o volume se embora com os detalhes se procede se há uma possibilidade até o mês de de dezembro o auxílio emergencial e aí se estendido a todos os trabalhadores informais microempreendedores inclusive aos beneficiários bolsa família foi eu vou falar tudo para você detalhadamente se embora Olá meus amores um grande abraço eu sou Alex Silva comunicador publicitário radialista pesquisador há mais de 20 anos trazendo sempre a melhor informação deixando você a paz de tudo fazendo amigos fãs seguidores e vencedores afinal de contas você é um vencedor e aí como é que você tá tá bem como é que tá a família também né graças ao nosso bom e maravilhoso Deus essa nossa proposta trazer todas as informações deixar você sempre bem informado do que está acontecendo do que poderá acontecer para você está acompanhando tudo tá pastidores o que é oficial ou não enfim eu trago todas as informações para você ficar consciente de tudo e o melhor de tudo né tudo 0800 aqui todas as informações são gratuitas eu não cobro nada por isso a única coisa que eu peço para você e a sua gentileza a sua compreensão de fazer isso aqui ó dá um joinha dá um like é muito importante você fazer isso agora tá aqui tá vendo esse like aqui esse essa forma de um joinha do like faz isso agora porque a gente vai se envolver com assunto termina esquecendo tá bom tô confiando em você em faz isso já desse outro lado aqui onde o nome escreveu destacado em vermelho é para você que ainda é tá nos visitando pela primeira vez ou então ainda não se inscreveu clica aqui porque você só tem a ganhar tá vendo aqui o nome se inscreveu se destacar de vermelho assim que você clicar vai aparecer um sininho nesse nível você clica em todas todas as notificações para que toda vez que tiver novidade um vídeo novo o youtube irá avisar você na hora fez isso tô confiando em seja bem-vindo gente olha é mais de 15 deputados federais estão com esse projeto para que seja estendido até o mês de dezembro tá devido o período que a gente está vivendo difícil aqui no brasil em todo mundo então já mais de 15 são mais de 15 deputados federais que estão com esse projeto para ser estendido aí até o mês de dezembro então procede-se a informação disso ser estendido tá desse valor do auxílio emergencial ser estendido até o mês de dezembro a a questão é será que o congresso vai aceitar e os sindicalistas em só para você ter uma ideia a essa ideia começou né com vários sindicatos do país tá com essa ideia de querer ajudar de continuar enfim de ser estendido até o mês de dezembro até o final do ano então sindicalistas estão fazendo atos é com parte dos manifestantes participando virtualmente devido para evitar aglomerações só para você ter uma idéia ontem quarta-feira dia 8 de julho seis centrais sindicais se reuniram de novo para debater sobre o futuro do auxílio emergencial tá se pode até é dezembro as condições que o país que o povo está enfrentando enfim os dirigentes dessas sindicais da dessas centrais sindicais se reuniram mais uma vez para tentar garantir direitos sociais para os trabalhadores durante esse problema que estamos enfrentando tá tanto aqui no brasil quanto todo mundo entre as pautas uma das principais é tentar garantir que esse benefício seja prorrogado até dezembro foi conseguido mais dois meses a quarta e a quinta mas agora eles querem mais querem que isso vá até dezembro só para você ter uma idéia ontem o ato aconteceu logo de manhã por volta das 11 horas em frente ao ministério da economia além dos cerca de 60 dirigentes no local havia sindicalistas participando virtualmente também por aplicativo esse feito inclusive foi né pelo foi feito aí é esse 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 esquema de participar virtualmente né foi um feito tá que foi pelo fórum das centrais sindicais tá e e o documento mostrava propostas para ajudar os trabalhadores durante esse problema que estamos enfrentando em todo mundo tá as medidas visam a preservar os empregos e ajudar na retomada da economia brasileira inclusive o documento tá foi entregue nas mãos de bruno bianco leal quem é cidadão bruno bianco legal o bruno bianco leal ele é secretário especial de previdência e trabalho e também tava presente recebeu também outra vi outro documento que ele foi o secretário de trabalho bruno silva bruno silva dalcomo do ministério da economia pertinho ali do paulo guedes né de acordo com sérgio nobre presidente nacional da central única dos trabalhadores acuti se as medidas citadas nesse documento que foram entregue aí nas mãos chegar até o presidente jair bolsonaro e também chegando até o ministro paulo guedes que eles entendem compreendam né a situação se essas medidas citadas desse documento é não forem tomadas o brasil deve passar por uma crise ainda pior além da cut participaram também é desse desse ato é vários militantes das centrais sindicais da ncst da csb da ctb da força de também da ugt certo quero lembrar pessoal perguntou mas a possibilidade disso realmente é seguir essa idéia esse projeto seguir pessoal tudo é possível no nosso país tá eu tô trazendo aqui a informação para você saber que realmente esse projeto já está nas mãos de mais de 15 deputados federais inclusive já alguns senadores também estão comprando a idéia né porque dependendo dos números é da situação que a gente está acompanhando aí se continuar na crescente então poderá de novo começa a voltar a parar enfim vai depender da da situação é dos próximos meses para poder ter uma idéia se realmente vai se isso vai prosseguir ou não tá mas aí a questão que eu quero deixar no ar para você é o que é que você acha disso você acha que era uma boa é uma boa que isso vai até o mês de dezembro ou não você acha o alex venhamos e convenhamos mais o brasil formal briga para conseguir mais duas parcelas agora e até dezembro sei não em já pagou é abril maio junho inclusive está pagando ainda maio algumas pessoas que a segunda parcela outras ainda está pagando a terceira parcela que equivale a junho né outras estão aguardando resultado então é abril maio junho são três parcelas aí segue julho agosto 5 agosto né julho agosto então teria setembro outubro novembro dezembro mais quatro meses então no total se a gente for colocar no papel então seria um projeto de nove meses três projetos três meses já tá sendo pago oficial né três meses dois novos meses duas novas parcelas seria cinco tá que já tá oficial vai ter direito e inclusive estendido aí a todos os aos beneficiários bolsa família e também aos trabalhadores informais os microempreendedores enfim até agora já oficial 5 mas agora essa ideia aí de que vai até o mês de dezembro comenta aqui da tua opinião se você a favor se você é contra esse projeto alguns deputados outros também senadores que são contra esse projeto deve permanecer dois parceiros está bom demais é ponto final porque aí vai ter entrada dos novos programas como renda brasil pode se atrasar o renda brasil poderá já ter o dstc para os beneficiários bolsa família é que mais aqui tem a questão da carteira verde amarela para aqueles 50 milhões que só vai abrir 25 milhões por tempo do renda brasil e com o renda com os beneficiários bolsa família os beneficiários bolsa família hoje é um total de 14,3 milhões o ministro paulo guedes vai abrir cerca de mais 25 milhões ou seja vai atender de 38 a 40 milhões o renda brasil tá só que a gente sabe que nesse momento são 51 milhões de pessoas tá que estão recebendo auxílio emergencial ou seja aproximadamente 25 milhões de pessoas a 26 milhões de pessoas vão ficar sem renda brasil e ficar sem nenhum programa e aí entra a questão é do a da carteira verde amarela justamente para dar emprego aos jovens de 18 até 29 anos que nunca tiveram carteira assinada vai ser prioridade segundo o governo federal tá então são enfim é muito complexo né a gente a gente vai comentar aqui mas eu quero saber a sua opinião a respeito dessa provocação procede você acha que vale a pena acha que vai dar certo ou não vai dar certo Alex eu não acredito isso nunca acredito duas parceiras foi uma briga para conseguir não tá nem pagando nem a segunda nem a terceira tá atrasando essa modificuldade imagina até dezembro é importante saber a sua opinião comenta se você é a favor se você se você é contra se você acha que vai dar certo se você acha que não vai dar certo enfim essa é a proposta do nosso canal deixar você sempre bem informado de tudo tá bom comenta aqui embaixo ok faço isso também lá no instagram lá no blog blog Alex Silva se você quiser ser meu amigo lá no instagram vai lá blog Alex eu deixei mais de 300 vídeos pequenos e até 15 segundos muita gente tá tirando suas dúvidas lá no instagram tá bom ou compartilhe esse vídeo com seus contatos aí no grupo pode estar no facebook vamos é compartilhar essas informações é uma possibilidade é uma possibilidade se vai dar certo ou não o tempo é que vai dar resposta tá comenta aqui embaixo pessoal sucesso grande abraço e até a próxima E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma